Oi, gurias! Tudo bem? Quanto tempo que eu não apareço aqui gravando pra vocês, eu não sei nem se a luz tá boa, porque hoje eu não tô nem gravando com a minha câmera, eu tô gravando com o meu celular mesmo. Espero que a luz esteja boa aí pra vocês. Não reparem no cabelo da mãe, né, que ou tá preso ou tá armado. Parece bandido. Ou tá preso ou tá armado, porque o cabelo da mãe, gente, vive no coque. Então agora eu só soltei pra gravar aqui pra vocês, então ó, não repara no cabelo, que tá todo bagunçado. Mas hoje é um dia de vídeo de Tami Responde, faz muito tempo que eu não gravo esse vídeo aqui pra vocês, e eu senti necessidade, né? Então Cecília, né, já está com quase seis meses, está com cinco agora, mas acho que desde o ano passado, desde a gestação, que eu não gravo Tami Responde pra vocês. Então eu sei que vocês adoram saber as novidades que tem por aqui, a minha opinião sobre algumas coisas, então chega de blá 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 e bora pro vídeo. Tem várias perguntinhas aqui, tá, gente? Então eu vou tentar responder ao máximo e vou tentar responder de forma breve pra que eu consiga responder todo mundo. Vamos lá. A Stephanie Dias perguntou qual foi o seu maior desafio na maternidade. Eu não tô aqui pra romantizar a maternidade, eu nem gosto desse termo, não gosto nem do termo romantizar a maternidade, muito menos do termo maternidade real, como se a mãe que leva as coisas de forma mais leve não vivesse a maternidade dela de forma real, né? Como se a maternidade real fosse só desafio, perrengue, dificuldade, tristeza e castigo. Pra mim não é isso, então eu não gosto desses termos, mas a gente tem sim desafios na maternidade, né? Mas eu não considero que a maternidade seja só desafio. O principal deles, pra mim, assim, de longe, eu considero morar longe da família e não é nem pela rede de apoio, gente, não é isso. É por realmente ter a minha família longe e não acompanhar tão de perto o crescimento da Cecília, né? Então, Cecília tá com cinco meses, a minha mãe, por exemplo, só viu a Cecília duas vezes até hoje, quando ela tinha, né, um meizinho e depois quando ela fez três meses. Então, assim, já faz dois meses que minha mãe não vê minha filha, então isso pra mim pesa muito. Então, de longe, o maior desafio da maternidade pra mim é morar longe da família. A Bianca Mamãe perguntou... Não, não é... Bia Mamãe. Com relação às expectativas e realidade, você teve alguma frustração na maternidade? Realmente, a gente tem muito isso de expectativa e realidade, porque quando a gente tá grávida, a gente começa a fazer uma checklist de todas as coisas que a gente quer fazer na nossa maternidade, coisas que a gente não quer fazer na nossa maternidade, coisas que são negociáveis e coisas que não são negociáveis, e eu tenho essa lista também. Então, tem algumas coisas que eu tinha uma expectativa talvez um pouco maior, por exemplo, eu achava que por eu ser consultora de sono, eu ia conseguir educar a Cecília pra que ela não tivesse nenhum vício pra dormir. e não, não consegui. Não é que eu não conseguia, porque assim, até os três meses, a gente não tem como fazer uma consultoria de sono com o bebê, ele ainda precisa muito da mãe e tal. Só que depois dos três meses, ele já tá tão apegado, que às vezes é um pouco mais difícil do que a gente imagina, de realmente conseguir tirar essas associações, né, esses vícios que o bebê tem, como Cecília que só dormia mamando, por exemplo. Então, eu acho que eu imaginava que essa questão do sono fosse um pouco mais tranquila, por eu já ter bastante conhecimento, mas a gente percebe que a teoria é uma coisa, a prática é outra, completamente diferente. Tem algumas, assim, eu não me arrependo de nada que eu fiz com a Cecília até agora, muito pelo contrário, eu tenho bastante orgulho da forma com que eu estou criando ela, mas acho que a única coisa, assim, que eu tinha uma expectativa de que ia ser mais fácil, que ia ser tranquilo e tal, era a questão, realmente, do soninho da Cecília. Graças a Deus, a gente já tá reeducando o soninho dela, a Cecília já está dormindo no berço dela todas as noites, todas as sonecas e tudo isso, mas até um tempinho atrás, até pouco tempo atrás, a Cecília ainda dormia na cama compartilhada comigo, mamando no meu peito a noite inteira. Tem mais pessoas que perguntaram, né, sobre os desafios da maternidade, mas como eu falei, eu realmente não gosto de focar só nessa parte de desafios, porque eu acho que a maternidade não é só isso. A Lari Lourenço perguntou, a Cecília vai com todo mundo? Por aqui a minha pituquinha de quatro meses estranha até o pai. Sim, gente, Cecília vai com todo mundo. A nossa casa, ela, como vocês, não sei se vocês sabem, né, mas a gente mora somente eu, o meu esposo e a minha filha e toda a nossa família, tanto da parte do meu esposo quanto a minha, moram fora, moram longe. Então, a gente não é uma família que recebe pessoas o tempo todo, amigos e tal, família, mas no tempo em que a gente está com a família, realmente a família quer aproveitar pra ficar com a Cecília, né, então, por exemplo, agora mesmo, a minha madrasta tá aqui, né, que é a avó da Cecília, a gente considera a avó, mesmo que seja avó adotiva, a gente considera a vovó, e o tempo todo ela fica com a Cecília. Então, assim, quando tem pessoas da nossa família por perto, a gente deixa a Cecília com a família mesmo. Eu sou zero ciumenta em relação a isso, ai, eu que tenho que dar banho, eu que tenho que trocar a fralda, eu que tenho que fazer dormir, eu que tenho que nada, sabe, gente? Eu sou zero ciumenta quanto a isso. E eu acho que isso é muito bom, inclusive, pra estranhar até o pai, talvez, talvez, não tô falando que seja, mas talvez seja porque esse bebê não tem convívio suficiente com o pai, e aí ela estranha. Então, seria interessante esse bebê começar a ser o banho, o pai dar o banho, trocar a fralda, o pai trocar a fralda, enquanto você come, o pai fica com essa criança, sabe? Porque, realmente, estranhar até o pai, não tô falando que não é normal, mas aqui em casa não acontece, graças a Deus. A Bruna Alebrande te perguntou, casamento versus mãe, como está lidando pra dar atenção aos dois? Não é fácil, assim, no sentido de, principalmente a questão da rotina do sono da Cecília, né? Então, a nossa ideia era colocar a Cecília dormir sete, sete e meia da noite, e a partir disso, termos o nosso tempo como casal. Nem sempre isso dava certo, né? Porque, como eu falei, a Cecília tinha muita necessidade de estar comigo o tempo todo, então, às vezes, dava meia hora que ela tava dormindo, ela acordava, eu tinha que estar lá pra ela mamar, então, muitas vezes, eu começava a jantar com o Bruno, o Cecília chorava, eu tinha que largar tudo, ficar com ela no quarto. Então, assim, é um pouco difícil, nesse começo, da gente conseguir realmente se dividir em duas, né? Porque o bebê, obviamente, ele exige muito mais atenção, mas o Bruno super entende, super, super, super entende. Ele sempre me fala, amor, calma, é uma fase, vai passar, vai dar tudo certo, logo, Cecília cresce, vai estar um pouquinho maior, já não vai depender tanto de ti. Então, assim, ele super me encoraja pra que eu não... Não é que, assim, não desanime, né? Mas, assim, ele realmente não se importa que eu tenha que dar muito mais da minha atenção pra ela, ele entende que isso é uma fase. Mas a gente tenta, na medida do possível, assistir uma série juntos, né? Então, às vezes, Cecília dormia, nem que fosse meia hora, amor, nessa meia hora, vamos ficar junto, vamos jantar junto, ou vamos assistir uma série. Então, final de semana também, a gente tenta aproveitar ao máximo juntos, né? Seja nas sonecas da Cecília, seja com ela acordada mesmo, a gente sai passear, vai pra praia, vai pra restaurante, vai pra shopping. Então, a gente tenta realmente, ao máximo, aproveitar juntos, mesmo com ela, né, gente? Afinal, ela é nossa filha e vai fazer parte da nossa família daqui pra sempre. A Eleni perguntou, Tami, com quanto tempo você levou a Cecília pra igreja? Medo de sair de casa antes dos dois meses. Pra igreja, eu levei Cecília com dois meses, ela foi no... Eu dei na missa. Mas acho que a gente foi na missa também, de Natal. A gente foi na missa, porque aqui em casa, não sei se vocês sabem também, mas meu marido, ele é católico e eu sou evangélica, né? Então, quando a gente vai pra igreja, no domingo de manhã, a gente vai pra missa, no domingo à noite, a gente vai pro culto. E eu vou com o Bruno na missa e o Bruno vai comigo no culto. Então, a gente visita as duas igrejas, né? Tanto a católica quanto a evangélica. E na missa de Natal, então, foi a primeira vez que a gente levou a Cecília pra igreja. Então, ela foi pra igreja na missa de manhã dezembro, né? Cecília tinha feito dois meses, dia 18 de dezembro. Então, ela realmente tinha dois meses. Mas como eu falei, aqui a gente não tem família, não tem tantos conhecidos assim. Então, ninguém pegou Cecília no colo, não ficava passando de pessoa pra pessoa, nada disso. As pessoas vinham, conheciam Cecília no meu colo mesmo e pronto. Eu acho que isso também nos deu uma tranquilidade melhor e maior, né? De poder sair com ela, sabendo que ela não ia ficar passando de colo em colo, pessoa por pessoa, que eu também não ia gostar nada disso. A Larissa M. Souza perguntou, como tem feito com a Cecília? Cama compartilhada, berço e vocês têm conseguido namorar? A Cecília dormia na cama compartilhada até dia 20 de março, que passou agora. E a partir do dia 20, a gente começou a colocar a Cecília. Tô falando a data pra que eu não sei quando é que vocês vão assistir esse vídeo, né? Se vocês vierem do futuro, vocês já sabem a partir de quando a Cecília começou a dormir no berço. Então, a gente colocou a Cecília no berço, nas noites também. Antes ela dormia só as sonecas, né? No bercinho. E a noite ela dormia comigo na cama. E aí, agora a Cecília dorme só no berço dela, tanto de dia quanto de noite. Então, a gente fazia a cama compartilhada. Não fazemos mais. Se a gente tem conseguido namorar, sim, porque a gente não namora na cama e nem no quarto com a Cecília, né, gente? A gente mora sozinha numa casa com 250 cômodos. Então, a gente não precisa namorar e nem deve namorar no mesmo ambiente que um bebê. Imagina você dormindo e teus pais namorando do lado. Você ia gostar? Mesmo que você não entenda, eu tenho certeza que vocês não iam gostar de saber que seus pais iam estar namorando ali do lado, gente. Então, a gente tem o máximo de respeito por isso. Enquanto Cecília dormia na minha cama, a gente nunca namorou na nossa cama. A gente sempre ia pra algum outro cômodo, né? A gente tem uma cama de visitas, então, tinha cama de visita, tem sofá, gente, pelo amor de Deus, né? Não preciso dar detalhes. E agora que Cecília tá no bercinho dela, então, a nossa cama, realmente, temos ela livre pra o que a gente quiser. Então, realmente, namorar não é o problema por conta da cama compartilhada, mas fica a dica aí e a ordem. Não é nem dica, gente, isso é ordem. Não namora no mesmo quarto, no mesmo ambiente que seu bebê. Mesmo que esteja dormindo, mesmo que não ouça, não veja nada, gente. Isso é muito prejudicial pro bebê, sério. Não brinquem com essas coisas. A Cássia Gabriela perguntou, vocês vão batizar ela na Igreja Católica também? Se você não acompanha a gente no Instagram, a gente já apresentou a Cecília na Igreja Evangélica, né? Lá na minha cidade, lá em Videira, a gente fez a apresentação da Cecília com três meses de idade. Então, ela é apresentada na Igreja Evangélica porque a gente não batiza os bebês na Igreja Evangélica, né? Ela só é apresentada. A gente deixa pra batizar quando ela tiver já entendimento do que ela quer seguir como fé. Na Igreja Católica, a gente queria sim batizar, só que, não sei se depende de padre ou se depende de cada paróquia, mas a gente não conseguiu batizar porque nem eu e Bruno e nem os padrinhos da Cecília, né? Que no caso são meus cunhados, a gente não é casados na Igreja Católica. E aí, por esse motivo, a gente não conseguiu também batizar a Cecília na Igreja Católica. Então, a gente pretende batizar ela, sim, mas a gente não sabe quando ainda. A Sete da Sorte fez uma pergunta que eu achei muito legal. Qual a sua conquista mais feliz até hoje? Não preciso nem dizer, né, gente? Só que, assim, Cecília não é uma conquista. Ou é? Não sei se eu posso considerar que ela é uma conquista. Então, vou dizer que sim. Não sei se fui eu que conquistei, se foi Deus que me deu de presente. Não sei se é considerado uma conquista. Mas, com certeza, a maior felicidade da minha vida parece, assim, que minha vida só fez sentido quando a Cecília nasceu, né? A maternidade, pra mim, ela foi um divisor de águas na minha vida. Eu já era muito feliz antes, obviamente, né? Eu já era muito feliz antes e já era uma pessoa muito realizada antes, mas eu sou infinitamente melhor e mais feliz e mais completa depois que a Cecília nasceu. A Paloma Soares perguntou, a maternidade tem sido como sempre imaginava ou ainda melhor. Infinitamente melhor, gente. Meu Deus, não tem como imaginar. Não tem como imaginar, sério. Infinitamente melhor, assim, o amor, o... Ai, é sem explicação, gente. É sem explicação. É claro que tem, né, as exigências, a rotina, o desgaste, o cansaço, o sono, as madrugadas, o choro, as fraldas, tem tudo isso. Mas o amor, gente, o amor, ele cresce. Eu não conseguia entender como é que o amor que já é maior que o mundo cresce todos os dias e cresce, gente. Cresce todos os dias. Então, assim, sem condições. Vocês não fazem ideia. Infinitamente melhor do que eu imaginei. Superou todas, todas, todas as minhas expectativas. Eu não imagino minha vida sem a maternidade hoje. A Lar de Luz perguntou, você já decidiu em qual show do RBD você vai? Porque se vocês não acompanham lá no Insta, vocês têm que me acompanhar, senão vocês perdem todos os rolês. Olha só quanto rolê tá tendo por aqui que vocês não estão sabendo. Eu tenho dois ingressos pro show do RBD porque uma amiga minha comprou pra mim tanto pro show do Rio de Janeiro quanto pro show de São Paulo e eu tava falando que eu não sabia qual show eu iria porque eu queria ir nos dois e eu vou nos dois. Decidi que eu vou nos dois. Então, sim, gente, eu vou no show do RBD em São Paulo e no Rio de Janeiro também. E agora, finalizando as últimas perguntinhas. Se você e seu marido são de religiões... Ah, quem perguntou foi a... A Alessandra Souza. Se você e seu marido são de religiões diferentes, como vocês lidam e como será a criação religiosa da Cecília? Isso pra gente já está muito claro e não é um problema porque a gente já tinha isso definido desde a época do namoro, então são coisas que a gente tinha acordos desde a época do namoro. Sim, somos de religiões diferentes e a gente vai criar a Cecília aos pés do Senhor. A gente não vai ensinar essa religião é assim, essa religião é assim. A Cecília vai nas missas quando a gente for na missa e a Cecília vai nos cultos. Quando a gente for nos cultos, ela será apresentada às duas religiões e a religião que a Cecília escolher ela vai congregar. Eu era católica também, então eu sempre fui na Igreja Católica, fui batizada, fiz crisma, fiz eucaristia, fiz tudo, fiz catequese e não me identifiquei com a Igreja Católica e preferi mudar e ser evangélica. Então, Cecília também vai ter esse livre-arbítrio, né? A gente vai ensinar pra ela o caminho do Senhor, mas a Igreja que ela quiser congregar é ela que vai escolher e isso pra gente não é um debate, não é um problema, não é um tema que a gente ficar conversando sobre isso, porque já era algo decidido desde a época do nosso namoro. Tem algumas perguntinhas sobre sono, mas eu acho que eu vou fazer pra vocês um vídeo só falando sobre rotina de sono da Cecília, como que era, como que é, o que a gente fez pra mudar. Cecília hoje está dormindo 12 horas de sono noturno, com apenas 2 despertares à noite pra mamar. Na verdade, nem é ela que desperta, é a gente que dá mamar pra ela dormindo pra que ela não acorde com fome, enfim, tenho várias coisas pra falar com vocês sobre isso, mas eu acho que eu vou gravar um vídeo à parte, então. Tem algumas outras perguntas também e talvez eu junte com mais um Tami Responde e aí eu faço uma parte 2, vocês querem? Se vocês têm alguma dúvida, alguma perguntinha, então deixa aqui embaixo nos comentários que aí eu junto com as perguntas que faltaram pra responder e faço um Tami Responde parte 2 com as perguntas de vocês aqui do YouTube também. Deixa a sua perguntinha aqui embaixo que aí eu vou citar seu nome, vou ler sua pergunta e mandar um beijo. E é isso, gente, um super beijo, Deus abençoe vocês, obrigada por me acompanharem, me sigam lá no Insta também e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!